Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez não vou aparecer também Vou fazer um unboxing aqui do Moto Z e de um snap dele Quem não viu, ele é um aparelho modular, quem não conhece Creio que todo mundo já conheça, o aparelho já ficou bem popular Estou fazendo esse unboxing, todo mundo já fez, já fez review Eu peguei ele mais pra fazer algum comparativo com algum smartphone Mas vou fazer um unboxing aí pra quem não viu Essa é a caixa aqui do Moto Z Não é o Moto Z Play, nem o Force, é o Moto Z normal Eu já abri tudo que precisava abrir aqui, é só tirar Ele vem bastante coisa, por isso que eu decidi fazer o unboxing É uma caixinha bem grande, caixinha aqui do Moto Z, vamos deixar aqui de lado O que temos aqui? Logo de cara o aparelho Eu já coloquei essa capinha aqui, né? Ela vem embaixo, eu já coloquei Aqui o Moto Z, vamos pegar o aparelho aqui pra vocês Galera, é um aparelho top, leitor biométrico 4GB de RAM, 104 de armazenamento, carregador turbo Estabilização, Moto Snap Diferencial é isso aqui, inovação Os snap Vou colocar aqui pra vocês, é como se fosse um ima Isso aqui é a capinha de couro, tem outros modelos também É só colocar, ó Encaixou Bem simples, ó, não cai Bem legal Depois a gente volta a falar aqui do aparelho Nas primeiras impressões Vamos continuar aqui o unboxing Caixinha bem Bem completa Tem aqui Uma capinha De De plástico Mas não é aquela pra você colocar nas bordas Como vocês podem ver, essa capinha aqui que vem de couro atrás Ela não Não protege as bordas Então é pra você colocar Aqui na borda Já vem uma capinha bem legal Moto Z aqui é só os manual, ó Manual, não vamos mexer aqui nos manualzinhos, né Aqui, ó Moto Snap Creio que seja o de bateria Vamos ver qual que é, né Ih, rasguei a capinha Rasguei o papel, né É aqui, ó Moto Snap Power Pack É, o de bateria Vamos ver aqui, ó Monta tudo, né Esse é o Snap de bateria Ele tem Deixa eu ver se mostra quantos mAh Tem isso daqui Aqui, ó 2.220 mAh É um Snap de bateria Como assim? Depois eu vou mostrar ele aqui No decorrer do vídeo Vem também um carregador Não é um carregador Daqueles que você tem o cabo USB separado Gostei Podem ver aqui também é diferente a entrada Acho que é tipo C Não lembro, não me recordo agora Corretamente o modelo Mas, olha só Carregador top Show de bola Aquele descarregadorzinho Carregador turbo, né Temos também um cabo USB Para transferência de arquivos Conectar no computador Ou algum lugar que você for conectar Fones de ouvido Vamos ver como é que é Esse fone de ouvido aqui, né A gente tem algum jeito de abrir aqui, hein Só deu rasgando mesmo Vamos ver Ó Foninho diferente, né Do que tá acostumado a vir nos outros aparelhos da Motorola Não é aquele foninho Sem a borrachinha Com a borrachinha eu acho bem mais confortável Ó, aqui no foninho vem escrito Leonovo Fone, a qualidade dele parece ser bem Bem boa Não é aquele fone que estoura rápido Mas isso daí a gente só vai ver com o tempo Vem também um cabinho Para folha de ouvido Para você colocar um cabo auxiliar Porque aqui no Moto Z, ó Vamos falar sobre isso aqui depois também Vou deixar aqui de lado Vem a chavinha para abrir A Entrada para a carta de memória A chip Aqui do lado vem mais algum Snap Ó, vem uma capinha Para ele Para você guardar Aquelas bolsinhas Que tem necessidade de abrir Vem também Mais uma Um módulo aqui da Vem mais um Snap aqui Do projetor Cara, esse é um dos snaps Mais legal que tem Para você projetar a imagem na tela Vamos falar sobre ele também Aqui nesse vídeo Vem também Deixa eu ver se isso aqui sai Se tem mais alguma coisa Essa divisória Não Somente isso E tem mais um Snap aqui, ó Que veio separado Vamos tirar a caixinha daqui Bom, vamos ver aqui Qual Snap que vem aqui Vem O de som Aqui, ó Snap de som Para quem não sabe como ele funciona Você vai colocar isso aqui No smartphone, ó Deixa eu ver aqui Acabou Se tem Snap de som E o carregador Que nem, ó Vem aqui o Snap de som O Snap Do projetor E o de bateria Esse é o Snap que veio aqui Mais o de couro Quando você comprar Vai vir, acho que só o de bateria E esse daqui de capinha Não vai vir os outros dois Mas, ó Aqui o de couro É bem simples para colocar O mesmo módulo que você colocou A capinha de couro Você vai colocar outro Eu quero colocar aqui A bateria Ó Pronto O cachorro Não sai Não sai E, ó Carregando Eu vou colocar ela Somente quando eu estiver Precisando de carga Vamos tirar aqui O plastiquinho, né Ó Já mostrou que está Carregando Vamos ligar o aparelho Vamos tirar, né Senão ele vai ficar Mostrando que está tendo carga Só puxar Pronto Agora vamos ligar o aparelho Olha só Um aparelho bastante fino Aqui também vai funcionar Com todos, ó Colocou Pronto Está conectado aqui O nosso projetor Depois eu vou fazer Um vídeo separado Mostrando todos os snaps dele Como funciona cada um Num vídeo separado Vamos só dar um início aqui Para a gente ver As primeiras impressões Do aparelho também Vamos tirar aqui, ó Tem todos Tem um espaço aqui embaixo Para você Poder puxar Como se fosse um imã Ó Bem Bem Mano, gostei pra caramba Opa É, toque para escolher o idioma Já tinha aqui, ó Porqueles Brasil Próximo Opa Ignorar Vou colocar Vou colocar um desenho aqui Pular 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 Vamos lá Pronto Ligou aqui Ó Gostei do aparelho Ele vem aqui Com Android puro, né Como se você vai comprar O Moto G O Moto G4 Qualquer Smartphone da Motorola Barra Deu novo Vai vir mais ou menos assim Ele tem um flash Aqui na frente Vamos fazer os vídeos aqui Mostrando a câmera Tudo Mano É um aparelho top Top demais Vamos ver lá Opa Aqui vai receber o Android 7.0 Com certeza o Android O também Aqui ele já vem com o Android 6.0.1 Moto Z Show de bola o aparelho Qualidade 100% Ó Mano Muito, muito bonito O aparelho Bonito E eu gostei pra caramba Por ele ser um aparelho inovador Diferente daquilo que a gente está acostumado Isso daqui, ó Você não vê em qualquer aparelho Você não vê uma capinha que você vai colocar assim, ó E vai grudar Não Isso daqui, ó Inovação Curti pra caramba por causa disso Bom, esse foi o vídeo Esse foi o unboxing Espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Comenta no nosso vídeo O que vocês querem ver aqui Sobre o Moto Z Que a gente traz aqui no canal Então comenta aí o que vocês querem Logo mais Vou fazer um vídeo mostrando Todos esses snaps aqui Como funciona E é isso aí, galera Valeu Chegamos assim Ao final de mais um vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no nosso canal Tá clicando nesse sininho Pra tá recebendo Sempre notificações De vídeos novos também Pra ficar sempre por dentro Não esquece de clicar em gostei Não esquece de clicar em gostei Não esquece de clicar em gostei